Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos com algo espetacular sobre God of War Ragnarok. Uma bomba na verdade, o trailer de lançamento de God of War dublado pode ter confirmado o vazamento que tivemos anteriormente sobre a data de lançamento do God of War Ragnarok em 2022. E conforme eu disse nos últimos vídeos em que eu falei de God of War, a data de lançamento, pelo menos para mim, não foi boa não. Foi espetacular, já que eu estou num hype eterno de uma mente sem lembranças desde o dia em que o game, o bom da guerra Ragnarok, foi anunciado lá naquele Playstation Showcase. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, a gente vem falando sobre essa possível data desde que ela foi vazada lá na gringa. E eu vou ser muito claro aqui, porque teve gente que assistiu o vídeo, não sei se saltou alguma parte ou não escutou direito, a data seria para o dia 22 de abril de 2022. Muita gente já começou a falar, não é possível, temos aí Horizon ali perto, temos outros lançamentos da Sony ali perto, a Playstation não faria isso, vai prejudicar o God of War, vai atrapalhar o lançamento do God of War, já que o Horizon pode engolir o God of War, ou o God of War pode engolir o Horizon, um acaba atrapalhando o outro. E eu falei, guys, olha, a Sony, ela tem uma equipe de marketing, ela tem uma equipe que consegue capitalizar isso muito tranquilamente. Tanto que ela ainda não colocou uma pré-venda para garantir uma boa frente para o Horizon, né? Vamos ser sinceros, mas eles estão prestes a colocar, pois segundo o mesmo vazamento, essa pré-venda seria iniciada no Playstation Showcase ou Playstation Experience de dezembro de 2021. Esse evento, ele estaria perto da data das festas e então daria uma impulsionada na pré-venda do God of War Ragnarok. Muita gente pegou e achou uma boa justificativa, muita gente achou que não. Muitas pessoas também lembraram justamente algo que eu falei, que God of War tem como costume o lançamento em determinadas datas. Aí tu fala pra mim, como assim, Cádia? Bem, desde o God of War 1, por exemplo, o lançamento sempre fica entre março e abril. Olha, por exemplo, God of War 1 foi lançado em 22 de março de 2005. God of War 2 foi lançado em 13 de março de 2007. God of War Betrayal, que era um jogo de celular, eu não vou comentar, mas ele também foi lançado ali perto. O God of War Chains of Olympus foi lançado dia 4 de março de 2008. O God of War 3 foi lançado em 16 de março de 2010. God of War Ghost of Sparta é o único God of War que foi lançado fora dessa janela. Ele foi lançado em novembro de 2010. E eu falei até besteira, eu falei do Ascension. Mas na verdade o Ascension, ele foi lançado dia 12 de março de 2013. Já o God of War 2018, que deu início à saga da mitologia nórdica, ele foi lançado em 20 de abril de 2018. E agora os vazamentos dizem que o God of War Ragnarok seria lançado em 22 de abril de 2021. Muita gente pegou e falou que não, que pode até ser em abril, mas que seria em abril de 2023. Que não tem cabimento em acreditar em tal vazamento. Que não tem cabimento o God of War ser lançado perto de uma data dessas. Já que querendo ou não, meus amigos, já que querendo ou não, tá muito em cima. Tá tudo atrasando, blá 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 blá. Mas bem, tivemos ontem uma surpresa enorme. E aí tu fala pra mim, qual, Cardia? O anúncio do trailer dublado de God of War Ragnarok. A Sony Playstation Brasil acabou revelando já o trailer dublado, magnificamente. Ricardo Juarez, mais uma vez, mandando muito bem. A voz do Thor pode ser vista ali, né? Eu fiquei na dúvida se seria o Thor ou se seria o próprio tio, mas eu acho que talvez tenha sido sim o Thor, né? Creio eu que é o Thor. Tenho que assistir mais vezes para cair 100% em mim. E meus amigos, formidável, tá muito bem feito. Aí tu fala pra mim, o que que tem a ver, Cardia? Meus amigos, jogos, pelo menos da Playstation, quando tem dublagem, o trailer dublado, ele não antecede um ano, dois anos do seu lançamento. Ele antecede alguns meses. O próprio God of War 2018, por exemplo, o seu trailer foi anunciado primeiramente em 2016. 13 de junho de 2016. Mas o seu trailer dublado, ele só foi virar público, olha isso, dia 23 de janeiro de 2018. Temos aí, então, fevereiro, março e abril. Cerca de três meses de diferença entre o trailer dublado e, claro, o lançamento do game. Então agora já temos o trailer dublado de God of War Ragnarok. E ele saiu quando? Dia 29 de setembro de 2021. Faria todo sentido, é claro, temos um pouquinho mais de prazo, ao invés de três meses, vamos ter aí, ó, novembro, dezembro, quer dizer, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e aí, claro, uma parte de abril. Mas percebam, faz muito mais sentido os seis, sete meses de espera após o trailer dublado do que o sentido de falar, ah, não, vai ser feito um trailer dublado pro jogo dois anos antes. Porque é isso, tem muita gente falando, que o jogo só vai ser lançado em 2023. Eu não acredito. Na minha visão, isso só praticamente confirma que o jogo será lançado sim em 2022 e que sim, será no início de 2022. Volto a repetir, a métrica de lançamentos da Santa Mônica sempre foi muito exata. A única vez que isso se quebrou foi com o Ghost of Sparta. Mas o Ghost of Sparta, ele, primeiramente, era um game de PSP. Ele não era um game de PS3, ele era um game de PSP. Então entendam isso, eles lançaram o Ghost of Sparta no mesmo ano do que lançaram o God of War Ragnarok. Não, perdão, o God of War 3. Então, não dava pra lançarem os mesmos jogos nos mesmos prazos, entendeu? Então, por isso, o Ghost of Sparta talvez tenha sido deixado lá pra cima. Só que, volto a repetir, ele não era um game que havia sido lançado diretamente para o console principal da época. Ó, vou repetir novamente. Caso isso aconteça, eu, pelo menos, vou ficar muito, muito hypado. Ah, mas, Gádia, tem que lembrar, comprar dois jogos é difícil. Realmente, também tem esse fato. Comprar dois jogos, ter dois lançamentos, como Horizon Forbidden West, como God of War Ragnarok, muito perto um do outro, pode realmente complicar as suas finanças. Até julgo eu que talvez vocês façam bem, caso já comecem a economizar agora, né? Deem uma freada nos outros títulos que vocês vão comprar agora, pra não, depois, terem aquela dor de cabeça. Porque, tenho quase certeza, com os vazamentos, com a métrica de lançamento e com esse trailer dublado, que a gente não vai ver God of War Ragnarok sendo lançado depois de junho, julho de 2022. Pra mim, essa data de 22 de abril, ela é corretíssima. E vale lembrar muito bem que o próprio Jason Schreier da Bloomberg foi sucinto em dizer que uma das razões do God of War Ragnarok não ter sido lançado em 2021 foi por causa de melhorias para a versão do PS4. Então, pensem bem. Os caras tinham praticamente, então, o jogo pronto para o PS5? Se eles tinham praticamente o jogo pronto para o PS5, não há uma razão para eles pegarem agora e irem a fundo e falarem Ah, não, a gente vai precisar de mais 3 anos, 2 anos, somente para polir o game para o PS4. Isso daí, pra mim, pelo menos, é irreal. Bom, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito disso tudo que eu falei? Faz sentido para vocês? Vocês começam a acreditar mais no vazamento da data de God of War ou não? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Comentem aí. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, pergunto e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho